Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e hoje vou contar pra vocês só relatos de sítio. Histórias Assombradas Caçando o Vagalume O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ele tinha entre 9 e 10 anos de idade. Ele diz que mora no interior de Santa Catarina, em Bom Retiro. Isso aconteceu no sítio do avô dele. Ele não lembra exatamente quando foi, mas foi entre dezembro e janeiro. Sabe que era essa época porque era férias, ele estava de férias escolares, os pais estavam de férias do trabalho, então eles sempre passavam as férias no sítio. Bom, além dele e dos pais, estavam no sítio também dois irmãos dele, os avós e um tio dele com seus outros dois filhos. Ele diz que as férias estavam divertidíssimas lá, ele, os irmãos e os primos brincavam de tudo quanto é coisa, esconde-esconde, pega-pega, vôlei, pula corda, enfim. Mas à noite, a brincadeira deles era caçar vagalume. É isso daí, eles saíam para caçar vagalumes. E a brincadeira era o seguinte, cada um pegava um potinho de conserva de vidro, e aí eles se espalhavam pelo sítio para ir catando os vagalumes e colocando dentro do potinho. Aí quem, ao final da brincadeira, quem tivesse pego o maior número de vagalumes era vencedor. Então, naquela noite não foi diferente, eles saíram, era mais ou menos umas sete e meia da noite, saíram para caçar os tais vagalumes. Se separaram, né, ele falou que era uma noite abafada, o céu estava estrelado, ele não lembra se era noite de lua cheia ou não, mas era uma noite clara. E o combinado foi de ninguém se afastar muito da casa. Mas ele conta que viu um lugar lá que estava cheio de vagalume. Então ele quis ir até lá, que era um pouquinho mais afastado. Chegando no local onde tinha lá os vagalumes que ele queria caçar, ele viu um homem escorado numa árvore, à beira do açude. Esse homem estava todo vestido de preto, usava um chapéu preto e uma capa preta, só que ele não conseguia ver o rosto do homem. Ele não lembra muito bem, mas parece que aquele homem estava fumando um cigarro. Quando ele viu esse homem, que estava mais ou menos uns 10 metros dele, na hora ele parou. E quando o homem o viu, começou a chamá-lo com uma voz grossa e suave. E ele chamava assim, menino, menino, menino. E ele, bobinho, né, criança, inocente, foi andando em direção a esse homem que o chamava, ô menino. E ele foi indo na direção do homem. Só que assim, na hora que ele deu o primeiro passo pra ir na direção desse homem, ele escutou ao fundo o pai dele chamando por ele. Então imediatamente ele parou e olhou pra trás. Só que ele não viu nada, nem ninguém. E no que ele voltou a olhar pra frente, pra aquele homem de novo, o homem não estava mais lá, ele sumiu assim. E ele jura que o homem não estava mais lá. Mas no momento em que ele se virou, ele viu uma cobra entrando no açude. Aí naquele momento ele ficou com muito medo e voltou correndo pra casa. Chegando em casa, ele perguntou se alguém tinha chamado por ele. Perguntou pros adultos, né, pro pai, enfim, se alguém tinha chamado por ele. E nenhum dos adultos tinha chamado. Acontece que ele resolveu ficar em casa mesmo. E aquela noite ele não saiu pra caçar vagalumes. Hoje, ele diz que sente que se ele tivesse andado na direção daquela entidade, daquele ser, se ele tivesse ido na direção daquele homem, ele sente que aquele homem o teria afogado no açude. E ele acredita também que aquele homem se transformou naquela cobra que entrou no açude. Bom, mas se transformou também, ele não viu essa transformação. Então ele não pode dizer. Ele acredita que pode ser isso. E aí eu digo também, e a voz do pai dele chamando por ele? No mínimo, foi um anjo da guarda que imitou a voz do pai pra chamar mais ainda atenção pra ele olhar pra trás e fazer ele parar de ir hipnoticamente na direção daquele ser. A mão gelada. O moço que nos conta esse relato é de Santa Isabel, São Paulo, e vai contar aqui coisas que aconteceram com o avô dele, no sítio que o avô morava em Amparo, São Paulo também. Então ele diz que em 1955, o avô dele, os pais do avô dele, os irmãos do avô, todos, moravam num sítio em Amparo, interior de São Paulo. E ele diz que os vizinhos ali faziam ali um grande barreado, que era como se fosse uma grande festa junina, todos os finais de semana. Só que o avô dele, que na época tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, não aguentava ficar acordado até de madrugada, até tarde, pra acompanhar a galera nessas festas. Então nesse dia, cansado, né, criança, falou que eu vou ficar fazendo mais nessa festa até de madrugada, né, resolveu ir embora pra casa dele sozinho mesmo, pra dormir. Naquela época era diferente, né, porque vai falar, nossa, uma criança de 5 anos, embora sozinha, não era no sítio, não tinha nada, muito assim, lógico, de qualquer maneira, era complicado deixar uma criança assim, mas era diferente. Pois bem, ele foi pra casa, se deitou, e quando tava quase dormindo, sozinho na casa, ele sentiu alguma coisa levantar a camisa dele, e sentiu uma mão muito gelada encostar na barriga dele, e aquela mão começou a acariciar a barriga dele. Como era criança, e não tinha muita noção das coisas assim, ele acreditou que fosse um dos irmãos que tava pregando uma peça nele, e abriu os olhos pra olhar, e não tinha ninguém, absolutamente ninguém no quarto. E o avô dele ainda confirma que depois daquilo, o quarto ficou congelante, ficou um frio tremendo, aí ele se enrolou nas cobertas, e ficou quietinho ali, a noite toda, morrendo de medo. No dia seguinte, o avô contou pra todo mundo o que tinha acontecido com ele aquela noite, mas não foi surpresa pra ninguém, porque diz que naquele local realmente era comum manifestações de espíritos. Ele conta também que a nona dele, ou seja, a bisavó dele, mãe do avô dele, fazia muitos pães ali no sítio. Então lá havia um forno oval de barro, e todas as noites eles escutavam uma criança chorar atrás daquele forno. Como a nona era uma católica assim fervorosa, ela fez algumas orações por alguns dias, em relação àquele choro daquela criança atrás do forno que ela fazia os pães, gente do céu. E depois dessas orações, nunca mais ouviram choro de criança ali. Bom, depois de alguns anos desses fatos aí acontecerem, um certo dia ali acabou o querosene dos lampiões, e o avô dele se propôs a ir até o armazém pra comprar mais querosene, sendo que do sítio até o armazém eram uns 4 quilômetros. Na volta, quando ele estava passando próximo à linha do trem, ele viu um vulto, um vulto escuro, e ele diz que esse vulto tinha um cheiro de podre, e esse vulto estava meio que correndo ali. E esse vulto passou na frente dele, mas quando ele olhou pro lado, sumiu, tinha sumido. O vulto sumiu, mas aquele cheiro de podre ainda levou mais alguns segundos pra sumir. Algazarra de Sacis no sítio A moça que nos conta esse relato diz que a mãe dela, quando era criança, morou por um tempo na fazenda do bisavô dela, do avô da mãe, né? Ou um português. Era década de 40, e essa fazenda ficava onde hoje é o bairro da Aclimação, em São Paulo. Ela conta, então, que o bisavô cuidava da fazenda, e todos os seus filhos, tanto os homens quanto as mulheres, trabalhavam lá. Era uma propriedade da família. As mulheres cuidavam das vacas leiteiras, e os homens saíam pra vender o leite. Eles faziam manteiga, queijo, e também cuidavam das plantações. Bom, trabalhavam duro durante o dia inteiro, e como todos naquela época, a hora que anoitecia, já se recolhiam pra dormir. Só que nesse dia, no meio da madrugada, eles escutaram os cavalos da fazenda, muito agitados, correndo em círculos. Eles corriam pelo pasto, mas ficavam ali, correndo em círculos. E ao mesmo tempo, eles ouviam o barulho, como se fossem dos patos, só que gargalhando. Ela diz que aqui, que sabe que isso é muito louco, mas foi assim que aconteceu, era como se os patos gargalhassem. Quá, 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 tipo, era um quá, 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 quá mesmo. O bisavô dela, então, carregou a arma, abriu uma frestinha da janela, encaixou a arma lá, encaixou o cano da espingarda na frestinha da janela, e pá, meteu bala. Só que nesse momento, a risada, aquela gargalhada dos patos, aumentou ainda mais, e pasmem, a bala da arma, a munição, voltou para o bisavô dela, e que se ele não tivesse desviado, a bala ia acertar o rosto dele. No dia seguinte, os cavalos amanheceram exaustos, e com as crinas todas trançadas. Ela diz que isso deve ter sido arte do saci, mas ela se pergunta aqui, e as risadas, e o tiro voltando? Isso ninguém soube explicar. Bom, quando eu era criança, a minha avó falava dessas coisas no sítio, e a minha mãe também, que não podia atirar no saci, porque se você atira no saci, a bala volta para você. Então, tinha essa crença já, que minha avó falava, que se atirar, a bala volta, mas, que jeito? Como assim? Enfim. E os patos não seriam? Tinha pato mesmo ali na fazenda? Será que eles não estavam tão bem agitados, e o coa-coa-coa deles parecia uma gargalhada? A hora que atirou, eles se assustaram mais ainda, e ficou coa-coa-coa-coa, mais ainda assim, o que parecia gargalhada, mas era o coa-coa-coa dos patos? Não sei. Mas essa história de saci agitando o cavalo de madrugada, e as crinas aparecerem trançadas, é uma história que eu escuto muito da galera que vive no sítio, e inclusive a minha mãe já presenciou isso várias vezes. Seria um espírito na estrada? A moça que nos conta esse relato é de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. E o padrasto dela, hoje, com 64 anos, conta que quando ele tinha uns 20 anos de idade, ele trabalhava em uma fazenda e morava com a sua avó, que cuidou dele desde pequeno. E diz que ele era muito festeiro. E naquela época, as festas sempre eram muito longe, né? Porque ali na área rural, era assim, uma fazenda lá, outra lá. Então, tudo, você tinha que andar muito, ou ir de bicicleta, ou a cavalo, ou a pé, pra chegar nos lugares. Então, às vezes, a festa era lá na fazenda do fulano. Então, tinha que pegar a estrada pra chegar na fazenda. Mas isso não era impedimento pra rapaziada e ir pras festas, não. Eles enfrentavam a estrada. O padrasto dela, então, tinha uma bicicleta. Era uma bicicleta nova. Não fazia muito tempo que ele tinha comprado. E era essa bicicleta que ele usava pra percorrer todas essas estradas pra ir pras festas. Só que a avó dele vivia brava com ele e o alertava. Você fica procurando o que não perdeu nesses bailes. Um dia vai achar o que não gosta nessas estradas aí à noite. Mas ele nem dava bola. Achava que era preocupação de avó, que nada ia acontecer. Um dia ele se arrumou pra sair e a avó dele já disse. Não vai, meu filho. Nada de bom fica nessas estradas à noite. Ah, fica tranquila, avó. Não vai acontecer nada. E foi pra festa. Bom, chegou na festa, dançou um monte, namorou bastante e lá, altas horas da madrugada, voltou pra casa. Como era longe, né? E o caminho ia demorar um pouco, né? Ia demorar um tantinho ali até ele chegar na casa dele, no sítio dele, na fazenda, né? E o caminho à noite estava escuro, escuro. Era só iluminado pelo farolzinho que tinha a bicicleta. E esse farolzinho só funcionava enquanto a bicicleta estava sendo pedalada. Quando ele chegou ali perto de uma tapera, de um barraquinho abandonado ali na beira da estrada, ele sentiu como se alguma coisa pulasse na garupa da bicicleta. Pesou a bicicleta e, na hora, ele arrepiou, gelou. E aí ele se lembrou do que a avó dele falava pra ele. Mesmo com aquele peso na garupa da bicicleta, o medo era tanto que ele não tinha coragem de olhar pra trás pra ver o que é que estava sentado ali junto com ele, nem de parar a bicicleta. E ele continuou pedalando, com muito esforço, suando muito, até que, mesmo tremendo de medo, ele resolveu parar a bicicleta. Mas ele não teve coragem de olhar pra trás, de olhar pra ver o que era aquilo. Ainda mais naquele escuro que estava. Então ele só colocou a mão pra trás, pra sentir o que estava ali. E pro espanto dele, não tinha nada, nada. Então ele continuou andando com a bicicleta, com aquele peso imenso, aquela dificuldade tremenda de pedalar a bicicleta. Mas ele não ousou mais parar pelo caminho. E foi pedalando com muito esforço, até que ele chegou perto de uma árvore, que tinha lá uma árvore muito grande, um antigo pé de jatobá. Quando ele chegou em frente a essa árvore, ele sentiu como se pulassem da bicicleta, saíssem da bicicleta e empurrassem a bicicleta pra frente. Empurrou com tanta força, que ele foi pra frente assim, quase se desequilibrou da bicicleta e continuou pedalando rápido daí. E aí sim, ele olhou pra aquela árvore, mas não viu nada. Só que agora a bicicleta estava livre daquele peso, e ó, perna pra que eu te quero. Ele não viu nada naquela árvore, mas sentia, continuava sentindo aquele calafrio. Ele correu tanto, que chegou em casa, nem olhou pra trás, largou a bicicleta, fechou a porta, se enfiou debaixo das cobertas. E ele tremia muito, passou aquela noite em claro, e demorou muito pra ele sair de novo pras festas. E a avó dele apenas disse, Eu falei pra você que você ia encontrar o que não queria no meio dessas estradas à noite. A partir desse dia, ele passou a escutar um pouco mais a avó dele. E aí, estão gostando do vídeo? Estão gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu like no vídeo. A velha do sítio A moça que nos conta esse relato diz que há algum tempo ela começou uma parceria de negócios com um rapaz que mora numa cidade na área rural do Rio de Janeiro. E desde que ele contou pra ela que ele costumava sair pra cavalgar durante a noite com um grupo de pessoas por aquelas bandas do sítio, Ela ficou esperando só uma brecha pra poder perguntar pra ele se ele já presenciou alguma coisa sobrenatural nessas cavalgadas. Afinal, parece que esses lugares, né? Tipo sítio, atrai aparições, fantasmas, disco voador, enfim. Em um desses dias, ele tava contando uma dessas aventuras dele aí e ele falou que passou perto de um bambuzal. E aí, na hora, ela brincou com ele. Vai vendo! Qualquer dia desses, o saci aparece pra você. Aí eu quero ver. Aí ele riu e disse pra ela. Se o saci aparecer, eu passo por cima dele com o meu cavalo. E aí ele emendou um riso lá, mas logo ele fechou a cara e disse que saci ele nunca tinha visto. Mas que há uns três meses ele estava com o grupo cavalgando em direção a um lugar, um local que eles usam pra confraternização dessa galera aí. E nesse trajeto, a estrada é extremamente escura. Não tem um ponto de iluminação. É só a luz da lua quando tem. E só tem esse acesso pra esse local. Porque atrás da casa é um lamaçal e mato só. Não dá pra chegar por lá através de trás da casa, de outro lugar. Só tem esse acesso. É um local bem afastado e remoto. Bom, nesse dia em questão, chegaram no local, deixaram os cavalos amarrados lá na frente e entraram na casa pra preparar os comes e bebes. Ela diz que essa casa fica constantemente fechada. Ela é basicamente usada pra acampamento. Sabe? Pra realmente preparar uma comida, fazer essa confraternização, guardar os alimentos, só. E numa dessas idas e vindas de dentro pra fora da casa, pra pegar comida, um dos rapazes, ao passar pela janela lateral da casa, ele olhou pra dentro. Por acaso, ele olhou pra janela e viu dentro da casa uma velha, uma mulher sentada na cadeira. A mulher tava sentada ali na cadeira da sala? Como assim? Ele ficou apavorado e foi chamar os outros rapazes pra verem aquilo. E o susto foi geral, porque todo mundo viu aquela velha sentada ali. Era uma negra com um vestido branco. Então eles rodearam a casa e foram olhar por outra janela. e a mulher continuava lá. Ou seja, se eles achavam que era um fantasma, uma aparição, já não achavam mais, porque ela não sumiu, continuava lá. Eles olhavam, saiam, olhavam de novo, ia por outra janela, tava lá. Então tomaram coragem, entraram na casa e perguntaram pra aquela velha. Oi? O que a senhora tá fazendo aqui? E a velha apenas respondeu. Oh, meu filho, é que eu me perdi. Nesse momento, eles olharam atentamente pra velha e perceberam que o vestido dela estava branquinho, assim, intacto, perfeito, branco. E aí eles pensaram, poxa, da estrada ela não pode ter vindo, porque ninguém cruzou com ela na estrada. E também ninguém viu ela entrando na casa. Lembrando que aquele era o único caminho pra chegar até a casa. por trás é o lamaçal. E, como dito, a roupa dela tava sem um pingo de sujeira. Uma roupa branca andando por aquelas estradas de terra ou passando pelo lamaçal, enfim, ia tá um pouquinho suja. Bom, em seguida, ofereceram ajuda pra ela retornar pra casa dela, seja lá onde fosse. E foram acompanhando a mulher. Mas quando chegaram na saída pra estrada, essa mulher se desequilibrou e se apoiou num dos rapazes que a estava guiando. Aí ela se ergueu, caminhou um pouco à frente dos rapazes e num segundo de distração, a mulher sumiu sem deixar nenhum vestígio. Ali, no meio do mato, no sítio, na estradinha de terra, foi um minuto ali de distração e a mulher, puff. Ah, esse foi o burburinho da noite. todo mundo só sabia comentar o que é que foi aquilo. Contudo, no dia seguinte, aquele rapaz no qual a velha se apoiou ao se desequilibrar, ele amanheceu doente, inexplicavelmente. Mas assim, doente a ponto de ficar de cama e não havia diagnóstico. Só que ele tinha muita fraqueza e o local onde aquela senhora se apoiou pra não cair doía muito. Mas não havia qualquer indicação médica pra o que poderia ser aquilo. A família daquele rapaz então logo ligou a aparição daquela velha à doença do rapaz e foram procurar ajuda espiritual num terreiro. E lá nesse terreiro foi revelado que a ex-mulher desse rapaz havia feito um trabalho pra ele. Mas aquela senhora que apareceu lá era guardiã dele e foi lá ajudá-lo livrando ele de acontecer algo ruim com ele naquela noite. Aquela aparição o livrou de alguma coisa. Mas o que ficou sem explicação foi o fato daquele contato físico que ele teve com a mulher a hora que ela tropeçou e segurou nele. Aquele contato ter feito ele ficar doente ou mal. Isso ficou sem explicação. Ninguém entendeu muito bem. Antes de continuar deixa eu mostrar pra vocês a nova estampa aí da loja assombrada que é a camiseta Gnomos. Aqui a camiseta dos Gnomos ela está à venda lá na loja assombrada brilha no escuro também muito bonitinha aproveita vai lá dá aquela fuçadinha na loja que você vai encontrar e já garante a sua. A noiva no sítio A moça que nos conta esse relato tem 19 anos e mora em Porto Ferreira interior de São Paulo e esse relato aqui aconteceu com a sogra da irmã dela quem contou foi a sogra mesmo e isso aconteceu com ela quando era adolescente bom Helena e João sogros aí da irmã dela diz que sempre moraram no sítio então uma vez o João foi pra entrada do sítio que era uma ladeira foi fazer uma limpeza ali cortar grama pegar correspondência era umas seis e pouco da tarde e quando ele tava voltando ele avistou ali na naquela ladeira três pessoas era uma mulher vestida de noiva um homem e uma criança diz que ele ficou ali paralisado olhando pra aquilo mesmo já estando meio que acostumado porque não era raro acontecer coisas assim ali pelo sítio né aparições e tudo mais e aquelas três pessoas iam desaparecendo conforme subiam a ladeira bom acabou que escureceu aí já era umas dez horas da noite quando Helena e João escutaram um barulho o barulho era como se fossem passos de uma pessoa e quando eles se levantaram pra surpresa deles viram as mesmas três pessoas que o João tinha visto de tarde a mulher vestida de noiva o homem e a criança dessa vez agora eles estavam descendo a ladeira como se tivesse indo na direção do sítio bom o que eles fizeram foi fazer uma oração pra essas almas entraram pra casa e foi difícil dormir aquela noite um outro dia assistindo TV eles ficaram sabendo que na mesma cidade que eles moravam uma noiva o seu pai e o seu filho morreram num acidente de carro eles estavam a caminho da igreja e o acidente ocorreu por volta das seis horas da tarde exatamente o horário que o João os avistou pela primeira vez na estrada a moça da ponte o moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o tio e a tia dele eles moram no interior de São Paulo em um sítio que é do avô dele em Presidente Prudente na verdade ele diz que fica uns 30 minutos da cidade eles moram em Floresta do Sul e a estrada não é lá aquelas coisas como podemos já imaginar não tem iluminação a estrada é cheia de buracos e aí às vezes você vê um sítio ou outro até chegar em Floresta do Sul o caminho todo é pasto dos dois lados e dificilmente você vê uma pessoa andando a pé no acostamento ali da estradinha normalmente ou tá andando a cavalo ou de bicicleta o tio dele foi criado no sítio e ainda mora lá pra ajudar o avô dele com as coisas não é o tipo de pessoa que tem medo de uma coisinha aqui outra coisinha ali muitas vezes ele precisa ir pro meio do pasto ou consertar alguma coisa na mina d'água à noite e ele vai e muitas vezes vai sem lanterna de chinelo nem se preocupar se tem algum bicho alguma coisa tem medo não uma certa noite então os tios estavam na cidade e o tempo começou a fechar então eles resolveram ir embora logo pra floresta antes que começasse a chover porque como eu já disse aqui a estrada não era lá aquelas coisas e se chovesse ia piorar ainda mais e o vento tava muito forte e eles estavam voltando de carro então em um determinado ponto ali da estrada tem um quebra-molas uma pequena ponte e depois uma curva fechada então obrigatoriamente você tem que diminuir a velocidade pra passar por essa ponte quando o tio dele estava se aproximando do quebra-molas o farol iluminou a ponte e lá ele viu uma moça ela tinha cabelo preto liso usava uma maquiagem forte um batom vermelho e um vestidão assim claro que mais parecia uma mortalha e ela tava passando pela lateral da ponte a pé em direção ao carro do lado do passageiro só que o vento lá fora tava muito forte sabe aquele vento que antecede a chuva só que nem o vestido dela nem o cabelo não balançavam com o vento ele conta que ficou apavorado porque ele tinha diminuído a velocidade do carro e tava passando obrigatoriamente tinha diminuído a velocidade e tava passando do lado daquela coisa que ele não sabia mais se era real se era uma pessoa mesmo ou se era uma aparição ali e pra não assustar a esposa dele que estava ao lado ali no carro ele engoliu seco não falou nada a respeito do que ele tava vendo seguiu calado só olhando pelo retrovisor aquela mulher foi olhando pelo retrovisor enquanto seguia devagar pela ponte até que ele fez aquela curva e perdeu a mulher de vista e aquela moça ficou parada na estrada olhando pra trás até que ele fez a curva e não viu mais chegando no sítio a tia dele percebeu que o marido o tio tava incomodado com alguma coisa ele tava estranho e aí ela virou pra ele e perguntou se ele também viu a mulher aquela moça na ponte ela disse que não quis falar nada pra ele pra não assustá-lo mas como viu que a partir daquele ponto ele ficou também muito esquisito no carro ela deduziu que ele também tinha visto aquela coisa então não foi imaginação porque os dois viram sem um falar com o outro a mesma coisa ali e diz que o tio dele conta essas coisas até hoje e se arrepia e ele diz que nunca viu o tio com tanto medo assim de alguma coisa como ele ficou daquela mulher também né será que era uma mulher de verdade se for é meio louca um comportamento um pouco estranho o que diz que seria sobrenatural é a roupa e o cabelo não voar com o vento que tava lá fora aí a gente diz que era um fantasma e aí pessoal gostaram dos relatos se gostaram deixa um joinha se inscreve no canal segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos um beijo pra vocês e até o próximo relato tchau tchau